Gente, olha a ação de bandidos na área central da cidade de Londrina, bem próximo ali ao hospital Mater Dei. Repare bem nessas imagens que uma vítima estaciona o carro, pode rodar, pode rodar as imagens, ó. Esses caras aí, ó, eles atravessam a rua, eles ficam se aproveitando da situação, se aproveitam muito. Uns disfarçam, se passam por moradores tranquilos. Do outro lado da pista você vai ver que vai estacionar um I-30 preto. Tá vendo esses dois atravessando a via aí, ó, eles dão a disfarçar, a tal. E daí, rapaz, quando a vítima estaciona o carro, possivelmente o I-30 tá sendo estacionado neste momento, ó. Vai chegar ali agora um cidadão, no cantinho esquerdo do seu vídeo, ele vai direto lá no I-30. E aquelas outras pessoas que passaram, um daqueles ali, vai voltar. Olha lá, você tá vendo, ó, do lado direito ali já tem um cara perto do carro, né? A vítima já saiu, já saiu. Então essa pessoa que tava do lado ali, olha esse de preto que tá chegando do lado ali também, ó. Você viu, ó, a vítima mal saiu, mal atravessou a via, o cara já vai lá, vê que ela saiu, já apertou o tal do chapolim, já praticou o furto ali, ó, ele já vai entrar, olha lá, tá vendo, vai mexendo o carro já, olha lá. Ele entra no carro, na maior cara de pau e já pratica o furto, cara. É um absurdo isso, entendeu? As pessoas, alguns bandidos estão se aproveitando disso. Não dê bobeira, não deixe nada estacionado, nada dentro do seu carro, melhor dizendo. Vai parar no carro, mas eu vou parar cinco minutos, mais cinco minutos, cinco minutos, o bandido leva tudo que você tem, entendeu? Ó, levaram então dois HDs externos, um MacBook da marca Apple e também alguns outros objetos que contêm arquivos importantes. Só a vítima consegue acessá-los por senha. O MacBook é igual a este que aparece nas imagens, é igual a esse aí, tá? Então caso você tenha informação, ligue pra polícia, cara. Ligue pra polícia, liga pra nós também no 9614-3387. 9614-3387, dê qualquer informação que leve a polícia ao paradeiro desses bandidos aí e principalmente recuperar esses bens dessa vítima aqui, olha. Tem muitos objetos, muitos materiais importantes ali que só a vítima vai utilizar no trabalho dela. E outra situação também, isso aí no Mater Dei ali, cara. Aquela região do Jardim Petrópolis, pelo amor de Deus, cara, tem todo dia. Mas é uma quadrilha, é preciso que a polícia pegue, cara. Que é demais, né? Também daí dá fute, é pra delegacia, o cara é autuado aqui duas semanas, tá na rua de novo. Aí fica difícil trabalhar, né, hein?